Em uma explosiva entrevista, o candidato presidencial moçambicano Venâncio Mondlani lançou graves críticas contra o atual chefe de Estado, Felipe Nilce. Mondlani acusou Nilce de deixar Moçambique na miséria, após 10 anos de um governo desastroso, pintando um quadro sombrio da administração atual. Se quiser saber mais sobre o assunto, não saia daí, mas antes, vamos a uma breve vinheta. O Venâncio Mondlani não economizou palavras ao descrever o legado de Nilce. O país está em um estado de calamidade, um verdadeiro caos, após os anos de desgoverno de Nilce. Ele não apenas falhou em deixar um legado positivo, mas deixou um rastro devastador que é difícil encontrar paralelo na história de Moçambique, disse o candidato. Segundo Mondlani, Nilce encerra seu mandato sem apresentar um único projeto concreto, sendo o líder mais despreparado e ineficaz que Moçambique já conheceu. Nilce é o único presidente que jamais teve um projeto digno de nota. Cada um dos seus antecessores apresentou algum tipo de plano, discutível ou não, mas ele nunca teve nada. Nada além de um desastre absoluto, enfatizou. O quadro traçado por Mondlani é alarmante. Sob a liderança de Nilce, Moçambique enfrenta agora uma das maiores dívidas públicas em relação ao PIB, níveis alarmantes de desemprego e o índice de pobreza mais alto da sua história. Antes de Nilce assumir, a pobreza estava abaixo dos 50%. Hoje, com 67%, ele deixa 21 milhões de moçambicanos afundados abaixo da linha da pobreza, observou o candidato. Além disso, Mondlani criticou a intensificação do conflito em Cabo Delgado desde 2017, que ele descreveu como o mais brutal da história recente de Moçambique. Sob sua liderança, o país testemunhou a escalada de um dos crimes mais atrozes, o sequestro e rápido, que afeta principalmente empresários e suas famílias. Maputo, a capital, é o epicentro deste horror, declarou Mondlani. Com as eleições gerais marcadas para 9 de outubro, Moçambique está à beira de uma mudança crucial. Felipe Nilce, que não concorrerá por já ter completado dois mandatos, deixa o campo aberto para candidatos como Venâncio Mondlani, Daniel Chapo da Frelimo, Ossufo Momad da Renamo e Lutero Simango do MDM. Cada um desses candidatos promete uma nova direção para a nação, com a esperança de reverter o legado devastador que Nilce deixou para trás. O que achas do discurso do Venâncio Mondlani? Deixa a sua opinião. Se quiser conferir mais vídeos com esse tipo de conteúdo, faça favor de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para que seja notificado sempre que um novo vídeo for disponibilizado. Não se esqueça de deixar o seu comentário pois é muito pertinente para o canal. Um abraço a todos. E até no próximo vídeo.